Nós vamos ver agora uma aplicação do conceito de funções vetoriais de várias variáveis na descrição vetorial de uma superfície no espaço euclidiano tridimensional. Uma superfície pode ser expressa de forma vetorial por uma função vetorial de dois parâmetros, digamos, vamos chamar de u e v, ou seja, eu tenho algo assim, a coordenada x depende dos parâmetros u e v, assim como y e z. Vamos representar essa situação graficamente. Então, este aqui é o meu vetor posição, que depende de dois parâmetros que definem essa superfície. Esses dois parâmetros, por exemplo, podem ser pensados como coordenadas sobre a superfície, digamos, linhas que passam por aqui. Digamos que essa aqui é a linha para qual o parâmetro u é constante. E onde u é constante, eu chamo de v, ou seja, é a linha onde v varia. Por outro lado, vamos mudar de cor aqui, a linha v constante poderia ser uma outra linha que passa por aqui, por exemplo. Na verdade, eu tenho uma família de linhas, né? Então, essas aqui seriam as linhas, vamos chamar de v constante, que correspondem às linhas onde o parâmetro u varia. Então, eu tenho famílias de parâmetros para as duas quantidades que passam, que cobrem continuamente toda a superfície. Para cada par u e v real que eu der, eu tenho um ponto na superfície definido por este vetor, né? Lembrem que o vetor é função contínua de u e v. Ou seja, nós vamos sempre supor que essas componentes são funções contínuas dessas variáveis, desses parâmetros u e v. Então, esse ponto que está aqui, que eu vou chamar de p, é um ponto particular da superfície. Mas, variando u e v, eu vou percorrendo diferentes pontos sobre a superfície. Se essas componentes são funções contínuas de u e v, é claro que essa superfície aqui não vai dar saltos. Eu não vou ter nada de anormal sobre essa superfície, pelo menos para o que nós estamos tratando nessa disciplina. É claro que casos interessantes podem acontecer quando nós temos buracos, mas aí a nossa análise ficaria mais sofisticada e mais difícil. Isso seria assunto para um curso posterior. Notemos que, neste ponto aqui, nós podemos definir um vetor tangente a esta linha v.p. Então, vamos desenhar aqui uma linha v. Vamos desenhar aqui um vetor tangente a esta linha coordenada. E, similarmente, nós podemos desenhar um outro vetor tangente a linha u, que, digamos, deve ter esta direção aqui, todos eles definidos no ponto p. Vamos colocar aqui o nosso ponto p. Bom, este vetor aqui, quem é que vai ser? Vai ser o vetor derivada parcial dr com relação à coordenada v. Pelo menos, esta é a direção deste vetor. E este outro vetor aqui, quem é? É a derivada parcial de r com relação a u. Então, eu vou desenhar aqui do lado para nós vermos melhor esta situação. Então, novamente, aqui está o nosso ponto p. Aqui o vetor tangente derivada parcial de r com relação a v. e, na outra direção, o vetor derivada parcial de r com relação a u. Então, este é o ponto p. E, digamos, essas linhas passam sobre a superfície. Notem que estes dois vetores definem o plano tangente à superfície neste ponto. Vamos tentar desenhar aqui o nosso plano, este plano tangente que contém estes vetores aqui. Eu vou chamar este plano tangente de t de p. Se a superfície é s, às vezes nós usamos esta notação tp de s. Significa o plano tangente a s no ponto p. Ele estaria, ele seria algo assim. Ele contém estes vetores aqui. Eu posso representar agora um pequeno deslocamento, um deslocamento infinitesimal a partir do ponto p. Digamos que eu estou aqui no ponto p e me desloco em uma determinada direção. Digamos, de um ponto, do meu ponto original, para um outro ponto p', certo? E, digamos que, relativamente à nossa origem, este vetor aqui tem uma coordenada r e este aqui tem uma coordenada r'. Vamos supor que esta distância aqui é muito pequena. Então, r' é simplesmente um vetor r mais um vetor infinitesimal dr. De modo que esta distância que eu acabei de desenhar aqui é exatamente a diferença r' menos r. Então, isto aqui agora é o meu vetor que eu vou chamar de dr. Bom, mas como é que eu represento dr em termos destes meus vetores de base que definem o meu plano tangente? É claro que um deslocamento infinitesimal, ele vai estar contido também no plano tangente. Mas vamos escrever aqui esta expressão. Quem é o vetor dr? O vetor dr, usando a regra da cadeia, é a derivada parcial dr com relação ao parâmetro do qual r depende, um parâmetro que é u, du. Mas r também depende do parâmetro v. Então, eu tenho aqui dr, derivada parcial dr com relação a v, dv. Ou seja, é uma combinação linear destes vetores de base com estas variações infinitesimais du e dv como coeficientes. Para que as coisas fiquem mais claras, eu desenhei novamente o nosso plano tangente e os vetores tangentes às linhas coordenadas, o IR, nesse desenho separado, agora sem a superfície. Para ficar mais claro o que a gente quer mostrar aqui. Vejam o seguinte. Há uma interpretação do produto vetorial entre dois vetores. Digamos, se eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B, eu posso usar o produto vetorial AB para calcular a área do paralelogramo definido por estes vetores. Como é que eu faço isso? Basta calcular o módulo deste produto vetorial. Isso aqui me dá área. Eu posso fazer a mesma coisa com estes vetores aqui. Este elemento de área que está aqui, esta área, este paralelogramo definido por estes vetores, eu vou chamar esta área, como estas aqui são quantidades infinitesimais, esta área também vai ser infinitesimal. Então, esta área infinitesimal pode ser dada pela seguinte expressão. Módulo destes do produto vetorial da derivada parcial de U, DU, aqui não é R, aqui é U, por DR, DV, DV. Ou, de outra maneira, produto vetorial de DR, DU, por DR, DV. DU e DV, como são escalares, podem ir para fora. Então, eu coloco aqui. DU, DV. Esta expressão aqui agora é extremamente útil para nós calcularmos a área de uma superfície. Por quê? Porque a área da superfície, a área total de uma superfície, agora pode ser dada por uma expressão que é a integral deste elemento infinitesimal de área. Então, vamos colocar aqui uma integral sobre uma região, só que esta região agora é definida pelos parâmetros UV. É uma região bidimensional. vamos lá. É uma região objetiva, que é uma região própria, e como é нашей. vamos lá. É uma região objetiva, é uma região bonita, e como é uma região convivenção que esse possível seja vamos lá. nosãos efêmimos. Vamos lá. O que era o que era o qual era o qual era o final Seven ав Также do scout de Copa Srita. ou então como é o final. No filme, para nós vamos lá ter um domino. En kä altura.